Centralizado mais uma vez, agora para a direita, para junto da linha lateral, é para André Almeida, tentava jogar ali com o Salve, a corta ofensiva da equipa do UF Heirense, a tenta inseririnha aos Ivo Kovic, a corta da Vítor Barulha, a bola sobra para Carrilho, veio jogar ali com o Pizzi, entrou na grande área, vai botar a bola! Bem-vindo! Gol! Gol! É do Benfica! É de Pizzi! Entrou na grande área, e depois, cara a cara com o Vanna, não perdoou o Internacional Português, Pedro Vembaro. É o chamado Salve gigante de Pizzi, na grande área da equipa do Benfica, passou por um, passou por dois, e depois perante o Vanna, não teve dúvidas, e empurrou para o fundo da baliza, feito o primeiro do Benfica, feito o primeiro do jogo, feito o primeiro aqui no Marcolino, de Castro em Santa Maria da Feira, para os encarnados, ali com alguns adeptos ainda saltarem para o Raldado, na zona do pontapé de canto, fará junto à baliza, junto à grande área da equipa do Feirense, defendida pelo Feirense na primeira parte, lá está a força de segurança, a colocar tudo em ordem, tudo nas bancadas, porque o Benfica está na frente, e as tochas também estão novamente no Raldado, mandadas pela Clark, no name do Benfica. 42 minutos, primeira parte no estádio Marcolino de Castro, está aberto, ativo, e é pelo Benfica, e o placar assinado, Feirense 0, Benfica 1, marcou, Feirense 0, Feirense 0, liga o clube do seu coração, ligue a Antena 1.